Você sabe que dia é hoje? Provavelmente sim, porque você já deve ter sido bombardeado nos últimos dias por propagandas, ações de marketing, por videozinhos fofos na timeline das redes sociais, ou até mesmo se você for mulher, por um abraço caloroso. Isso mesmo, hoje é dia de comprar flores e bombons para as mulheres. Mentira. Brincadeiras à parte, hoje é dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Dia de colocar em pauta o papel do gênero feminino na sociedade e de lembrar de lutas por algumas coisinhas que deveriam ser pelo menos básicas. Dia de falar um pouquinho mais sobre o tão temido feminismo. E o que isso tem a ver com o canal, Bruno? Você deve estar se perguntando isso aí. Pois é, em princípio parece mesmo que não tem nada a ver com o canal. Mas vem aqui rapidinho comigo que eu vou te contar uma história. A filosofia, há três séculos, foi a responsável por trazer à baila as primeiras discussões mais fundamentais sobre os papéis de gênero. Depois das obras precursoras de outras filósofas, como a Marquesa de Châtelet, Olympe de Gouges e, fundamentalmente, Mary von Stonecraft, o ensaio O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir consolidou na metade do século XX o nascimento dessa nova disciplina filosófica centrada na mulher. É claro que o assunto hoje se indexa muito mais aos estudos sociais, teoria crítica, que em filosofia. Mas muitos dos termos que levantaram essas lutas são estritamente filosóficos. Identidade, gênero, essência, natureza, pessoa, entre outros, são essenciais para se discutir feminismo na prática. É aí que o canal entra na história. Eu sempre quis trazer essas discussões feministas pra cá, mas sempre me sentia canhado por causa dessas discussões naturais e questionamentos que vão surgir, inclusive, aqui nos comentários, falando sobre a pertinência do assunto pra Arya. Mas também não só por isso, mas porque eu não me achava no direito de encabeçar algum tipo de luta assim. E é aí que entra a personagem que vim apresentar pra vocês hoje aqui nesse vídeo. A Abel Rooks. Mas antes de falar nela, queria pedir pra você se inscrever rapidinho aqui no canal, deixar seu like e, se possível, comentar aqui embaixo o que espera desse novo projeto. Vamos voltar. Abel Rooks nasceu em 1952 lá no sul dos Estados Unidos, com um nome de batismo diferente desse. Ela, na verdade, se chamava Glória. Ela adotou esse nome em homenagem à sua avó e preferiu que todas as letras estivessem em minúsculo pra que, segundo ela, o seu pensamento fosse mais relevante do que sua pessoa. Ela formou-se em literatura, mas seguiu também com estudos de mestrado e doutorado em áreas sociais. As suas pesquisas estão sempre voltadas pra discussões que envolvem raça, gênero, classe e relações sociais opressivas. Ela escreveu mais de 30 livros com diversos gêneros, como crítica cultural, teoria, memórias, poesia e até livros infantis. Assim como outras mulheres negras, Abel Rooks apontou que o feminismo mainstream focava em um grupo seleto de mulheres brancas, com ensino superior, de classe média e alta. A Lô Simone de Beauvoir, centradas em ideias românticas de liberdade e igualdade. Ela percebeu que as mulheres negras se encontravam em um dilema. Apoiando o movimento feminista, precisavam abdicar das discussões raciais. E, lutando pelos direitos civis, estavam à mercê do patriarcado que o dominava. A escritora é bastante citada por pensadoras brasileiras, como, por exemplo, a de Jamila Ribeiro, e até mesmo figura com quatro entre os dez livros feministas mais importantes eleitos por Emma Watson. Alô, feministas brancas de classe média. E está com bastante relevância nas principais discussões e publicações feministas atuais. Mas, Bruno, você não poderia falar de filósofas que discutem um assunto? De textos clássicos que se relacionam aos temas do feminismo? Claro que posso, inclusive é o que eu quero. Mas eu não quero conversar sobre isso sozinho. Eu não quero jogar palavras ao vento. Quero trazer mais gente para a discussão. Quero criar um grupo de pessoas que possam ampliar a minha voz. A voz das teóricas feministas. Então, para isso, eu quero começar pelo básico. Por apresentar os temas, indicar as reverberações, apontar as lutas e educar as pessoas que possam somar. Depois, vem os textos cabeçudos e acadêmicos profundos. Então, por que escolher a Bell Hooks para começar a trazer conteúdo sobre feminismo aqui no canal? Primeiro, porque ela é uma pensadora gerada na mistura da pesquisa acadêmica com a experiência de vida. E eu aqui no canal, como vocês sabem, sempre quis trazer conteúdo que conversasse com a realidade e tirasse do senso comum a ideia de que filosofia é pra gente pirada, que viaja demais e que não tem conexão nenhuma com a realidade. Segundo, porque foi através da Bell que eu entendi que tinha um lugar dentro da luta feminista pra mim. Que mesmo sendo um homem cisgênero, cheio de privilégios, podia fazer alguma coisa pra tornar as relações sociais mais igualitárias e justas. E é aí que entra em contexto a obra que vamos discutir nesses próximos vídeos da série. O Feminismo é pra Todo Mundo. É um livro com 19 capítulos, todos eles falando sobre alguma vertente do feminismo. Sobre como o feminismo afeta nosso cotidiano, tanto pra mulheres quanto pra homens. Perpassando assuntos como aborto, corpo feminino, raça, gênero, feminismo internacional, maternidade, feminismo negro. A Bell tenta mastigar o assunto direitinho pra cada um de nós. É um livro curto, mas de fácil entendimento. Um livro tão simples que quando você assustar, terminou entendendo um montão de coisa que nem fazia questão de saber antes. Mas é quando começamos aí a questionar o ambiente ao nosso redor que conseguimos crescer como seres humanos. Ah, e se você quiser adquirir o livro pra acompanhar juntinho com a gente, tem um link de compra aqui embaixo no box de informações. Nas próximas semanas vocês vão conhecer Mulheres Incríveis. Cada uma delas discutindo comigo um dos 19 capítulos desse livro. E vamos aprender muito com elas sobre os principais pontos dessa luta. Então tá animado? Quarta-feira já sai o primeiro vídeo e eu conto com vocês pra voltar, assistir e debater com a gente. Traz mais pessoas também, divulgando o canal, enviando os links dos vídeos e chamando os arrobas. Acredito que todos vamos sair ganhando. Obrigado por me acompanhar até aqui e por seguir comigo. Um abraço, tchau.